Pega a sua história, tá resolvido financeiramente, mas também não tava feliz, né? Tô numa depressão. Se você não tiver um sonho genuíno de servir ao próximo, dificilmente você vai chegar no sucesso. Quando eu cheguei na BBI História, eu tive dois turning points, né? Em 2014, você já tava na BBI História em 2014? Na Fonte Brasil, já. Já, né? Já. Em 2014, eu ganhei prêmio do ano como empreendedor Endeavor, ganhei pela Exame, EY, Globo, capa de revista, comprei a BBI, meu concorrente, tava captando mais 30 milhões de dólares. Cara, eu tava lá, achava no topo que eu jamais tinha imaginado. Também, na época, eu futurava aí 200 milhões, tinha 600 colaboradores. E eu falava, cara, falei, pra Deus, Deus, tô grato, né? Cheguei aqui do zero, comecei numa casinha na Pompeia, mas eu não tô feliz, eu tô com um nível de ansiedade, uma coisa assim. Tava lá, mas não sei. Parece que é ansiedade conquistar, é uma ansiedade não perder, um outro momento. Mas, de qualquer forma, eu não tava conectado. Pega a sua história, tá resolvido financeiramente, tá tudo certo, mas também não tava feliz, né? Tô numa depressão. Então, eu trago bastante que a única coisa que move o ser humano é a dor ou o tédio. Um dos dois vai te mover, porque senão você vai ficar igual água parada ali. E quando a gente começa a entender como que são os graus de felicidade, nós temos três graus de felicidade, mais uma pirâmide. Qual que é o primeiro grau de felicidade, ou mais chamado como alegria? É a sensação da experiência. Então, cara, a hora que você compra um relógio, um carro, uma joia, uma bolsa, um restaurante, sexo, joguinho, qualquer coisa que você faz, você gera dopamina e oxitocina. Isso te satisfaz por um tempo, muito curto. Até que depois você precisa de outro carro, outra roupa, outra viagem, você vai sempre precisando de mais, porque aquilo é impermanente. Aquilo é simplesmente a serotonina, a sinapse tá gerando ali a dopamina, ela passa, depois que ela gasta, você precisa de mais. Pode ter o melhor carro do mundo, depois de um mês ele é só seu carro, não muda nada. Aí depois nós temos o segundo nível de felicidade. Esse segundo é o que você acabou de falar, é a conquista. Quando a gente conquista, se passou de ano, ganhou um concurso, um campeonato, abriu uma empresa, fechou outra, comprou não sei o quê, na hora que existe uma evolução no seu espírito, uma evolução de conquista, você também fica feliz, mas também é impermanente. Você não tá aqui, cara, feliz pra caramba, o que te contar, eu me formei há 20 anos em economia, nossa, foi muito top, cara. Então tá, até pra essa empresa que você vendeu um ano atrás, já passou, já foi, e agora? Precisa de outra coisa. No topo dessa pirâmide tá o servir. O topo dessa pirâmide é quando a gente descobre que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. E que nós estamos todos aqui pra servir alguém. Aí a pessoa fala, pô, eu não tô pra servir ninguém não, eu quero ganhar dinheiro. eu quero ficar rico pra ganhar dinheiro, eu quero ficar rico pra não servir ninguém. Ah, é? O Elon Musk, o cara mais rico do mundo. Serve a esposa, serve os filhos, serve o concorrente, serve o cliente. Concorrente talvez não. Serve o cliente, serve o fornecedor, serve o investidor. Todo mundo serve, todo mundo. A gente sempre serve. Tudo que você faz, qualquer empresa no planeta, existe pra servir alguém de um produto ou serviço. E ela tem toda uma base que ela tem que servir, o CEO dessa empresa. Agora, quando a gente entende que a gente faz isso por amor, com propósitos, eu acho que igual você diz, o propósito da Forte Brasil é facilitar e viabilizar renda pra realização do sonho, pra realização da vida da pessoa. Você está ali pra servir com a paixão, com o amor. Cara, você trabalhou poucos dias na sua vida, né? Você estava ali servindo. E o resultado disso é o sucesso. O dinheiro, o sucesso é a consequência. Agora, se você tivesse ali, a Forte Brasil, o que eu quero? O meu objetivo é cobrar juros altos do povo pra ganhar dinheiro, aproveitar. Cara, você não vai durar muito tempo. Porque a sua energia não vai conseguir ir muito longe nisso. Essa energia, ela é sentida na sua entrega. E a coisa não vai pra frente. Então, eu vejo muito hoje em empresas, startups que eu mentore e tudo. Essa questão, cara, né? Na Endeavor, a gente traz bastante o sonho grande. Isso parece um negócio intangível. Mas se você não tiver um sonho genuíno, real, de servir ao próximo, dificilmente você vai chegar no sucesso que vai ser chegado. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, O amor se manifesta de um milhão de maneiras. E hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas que me levaram a crescer espiritualmente. A partir desse final de semana, comigo, eu vou levar comigo um novo arquivo de memória, uma nova experiência. E a partir de hoje eu vou passar a usar essa experiência em todas as decisões que eu vou tomar. Acredito que a Above Beyond é uma união, é uma unidade entre grandes pessoas que já passaram por esse caminho de empreendedorismo, junto agora com uma espiritualidade, a meditação, a calma da mente. O maior aprendizado foi realmente estar em sintonia com pessoas que já trilharam muito o caminho de sucesso profissional e financeiro, falando de espiritualidade e energia, por exemplo, grandes empresários e também doutor, um médico falando dessa parte energética e espiritual que volta a essência do coração e não está só ali no que a grande maioria está vibrando, apenas no físico. A minha maior dificuldade é conseguir conciliar a dinâmica de correria do dia a dia, mas com uma mente mais calma, mais em paz. Uma das maiores chaves, para mim, um dos maiores algoritmos, foi a estabilidade e eu poder saber que eu consigo lidar com o meu próprio eu crítico. Eu acredito que a minha dor, que pode ser a dor de muitas pessoas, é de se conhecer profundamente, saber quem realmente você é. Saber quais são os seus verdadeiros pontos fortes, fracos. Esse evento aqui, um retiro de autoconhecimento, crescimento, de aperfeiçoamento, me fez primeiro baixar a minha frequência, me fez aguçar as minhas sensibilidades, minhas percepções e de dar valor àquilo que precisa ser dado. De colocar num hall de prioridade aquilo que realmente importa.